Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na promoção. Eu fui fazer compras com a minha mãe e essas são as coisas que eu encontrei com preço bom. Eu fui fazer compra na Oxford Street, aqui em Londres, e eu comprei essa bolsa da Teddy Baker. Ela é uma bolsa, como eles chamam, mensageiro, né, que fica de ladinho, cross shoulder. E ela tem uns detalhes muito bonitos, aqui, por exemplo, ela tem esse detalhe aqui desse zíper, que ou você usa fechado ou você usa aberto pra ter mais espaço, porque ela é uma bolsa bem pequena, então eles fizeram isso pra ficar com um pouco mais espaço. Ela, como você pode ver, tem esse detalhe assim, como se fosse de cobra. Ela é bem grandinha, ela cabe assim, até que ok. Ela não é tão boa quanto a que eu tinha, que eu já tava velhinha, que era do Marc Jacob, mas é mais em conta e eu achei que valia a pena tentar arriscar. Também na Selfridges eu comprei esse kit, é da marca Lancome. Eles lançam esses kits pra todo Natal, eu comprei outro e eu comprei, na verdade, três. Um eu já dei de presente, eu gosto muito desses aqui pra dar de presente, porque a qualidade é excelente. E assim, aqui vem o demaquilante bifássico deles, que é o mais famoso dos demaquilantes, assim, da Lancome, muito famoso. A máscara Hypnose, da Lancome também, e um lápis preto. E, tipo, eles são ótimos. A máscara é uma das minhas favoritas e todo ano eu compro pra mim e fico estocando. Essa daqui é a Hypnose Precious Cell e essa daqui é a Hypnose Original. Então eu tenho, eu sempre compro todo ano, mas a Hypnose Original é a que eu mais gosto e eu comprei esse. Aí também comprei esse kit de perfumes, miniatura de perfumes, caiu um aqui, da Lancome. E de 27 libras ele tava por 18. Eu não sei se foi uma coisa muito boa eu ter comprado eles, porque talvez seria melhor eu ter gastado dinheiro em um perfume de 30, 100ml. Mas eu comprei esse aqui com a intenção de testar perfumes novos. Eu não tenho muitos perfumes na minha coleção, eu não sou uma pessoa que coleciona perfume. Mas eu achei interessante experimentar vários assim, dessa forma. É, também comprei uma caixinha de miniatura da Giorgio Armani. É, essa é a embalagem, ela vem muito bem embalada, eu acho que seria, assim, um ótimo presente, super fofinho e tal. E ele vem com todos esses. Os perfumes que ele contém são o Diamonds Rose, que é esse aqui, o Aqua de Goya, ou Goya, não sei, acho que é Goya, que é esse aqui. O Diamond Normal, que é esse aqui, que é o original. E o Armani Code, que é esse aqui. Todos são ótimos, eu amei os cheirinhos, assim, foi pra esse negócio que eu comprei, que é pra ter, assim, experimentar vários e descobrir que eu gosto mais. Outro kit que eu comprei foi esse da Clarins. Vem nessa caixinha, também de Natal. E ele veio com esses produtos. Eu já tirei eles da corzinha, da caixinha, acabei espalhando ele em bolsas separadas. Mas ele vem nessa bolsinha, que é bem bonitinha, branquinha, tal, que serve pra guardar maquiagem. Ou o que você quiser que ela guarde. E um deles tá aqui, que é o Stuntlight Natural Lip Perfector. É um produto que eu sempre quis testar da Clarins, mas ele custa em torno de 20 libras, o grande. E eu sei que o tubo dele é gigante, eu sei que eu nunca vou usar inteiro. Então quando eu vi que vem dois desse, um lip gloss e um batom, eu achei, assim, ótima a oportunidade de estar testando esse produto. E o preço tava ótimo também, 13 libras. De R$19,50 foi pra 13 libras. Ainda falando em kit da Devenance, eu comprei esse kit do perfume chamado Senhorina. Não sei onde foi para a capinha. Ela é uma latinha, esse é o conjuntinho. Esse é o perfume Eau de Parfum, da Senhorina. E esse é o loção pra corpo, com o mesmo cheiro do perfume. E eu achei super fofinha, ela tinha uma gracinha. Eu só não sei onde eu pus a tampinha dela pra mostrar pra vocês. E ela veio, esse é o perfume. A embalagem dele é uma graça. E o cheiro é maravilhoso. Eu me encantei com o cheirinho dele. Se você quiser saber mais sobre as notas, dá uma pesquisada no Google, porque eu sou péssima pra descrever. Mas esse é o Senhorina do Salvatore, Ferragamo. Acho que é assim que fala. E esse perfume foi uma recomendação da Jessica. Se você ainda não conhece o canal dela, eu vou linkar aqui embaixo. É a Jessica Arndt. Ela é ótima pra descrever perfumes. E quando ela descreveu esse, eu achei que eu ia gostar muito. E realmente gostei e comprei. Ainda no quesito de perfume, eu comprei o 212 NYC. Que é o meu favorito. De 65 libras, ele tava por 23 de 100ml. Eu amo esse perfume. Assim, eu compro ele, assim, ano após ano. Vai acabando, eu vou comprando. E a minha mãe também ama. Então eu comprei dois. Um já tá lá com ela, no quarto dela. E esse aqui eu vou deixar na caixinha até o outro acabar. Mas eu gosto muito desse cheirinho. Temos uma participação especial. Esse produto eu vi pra comprar. Achei bem baratinho. E resolvi trazer pra mim. Mas eu não sei se vale a pena. Eu acho que eu vou lá, vou retornar. Esse produto aqui, assim, que é um produto meio bagunceiro. Esse produto. Faz muita bagunça. Passando pra roupa, eu fui lá. Ah, aqui tá a latinha, a tampinha da latinha. Bem, senhorina. O de parfum. E é bem fofinho o kitzinho. E daí, não vou usar ainda a latinha, né? Daí eu fui pra Uniclo. Quem não conhece, a Uniclo é uma marca muito boa de roupas. Que eles vendem roupa térmica, assim, sabe? Bem pro frio. E eles são muito bons. Porém, são caros, assim, no preço normal. Assim, é meio carinho. Mas, tava com a promoção maravilhosa. Eu comprei esse suéter. Tá com o preço ainda aqui, ó. De R$29,90. Por R$10,00 eu paguei. Também comprei essa daqui que eu já usei. Que é uma blusa super básica. Porém com golinha, lá na cor cinza. Eles têm todas as cores, assim. Tem muitas cores. Mas eu acho que cinza é bem... Versátil, mas eu... Ai, me arrependo um pouquinho. Devia ter comprado preta. Mas como eu já tava comprando as outras pretas, eu acabei comprando ela em cinza. Mas me arrependo um pouquinho. Essa outra também, com os botõezinhos, assim. E elas são, assim, ótima qualidade. Ótima mesmo. É, assim, sabe? Bem comprida. Eu sou acostumada a comprar essas coisas básicas na Primark. Mas depois de ter comprado dessas aqui, eu vi como a qualidade, assim, é diferente. Super mesmo, muito bom. Outra coisa que eu comprei foi na Gap. Esse moletom. É... Ele tem... Ele é azul escuro. Com o Gap escrito em azul um pouco mais claro. E o London escrito em branco. E ele tem esse bolsinho aqui na frente. E... Também comprei essa blusinha. Linda, cheia de brilho. Azulzinha, super básica também. Mas os dois juntos custaram... 15 libras. Então, assim, foi um preço muito, muito bom. Depois, eu fui na Zara e comprei essa jaqueta. Que eu amei, me apaixonei por ela. Ela é até... O... A cintura. E... Ela tem, assim, essa... Punho embaixo. E no punho. E ela é muito bonita. E... Tipo, tava 100 libras. Ela saiu por 59. Então, o preço é ótimo. Eu acredito que ainda tá na promoção. Então, se você mora aqui na Inglaterra, corre na Zara. Porque as jaquetas dele, assim... A qualidade é inacreditável mesmo. E dura muito. E depois, por último, eu fui na Hollister. Eu comprei essa blusa aqui. Eu acho que eu vou ter que vestir ela e gravar pra vocês poderem entender como ela fica bonita no corpo. Ela é um moletom. Só que não é fechada. Ele tem esse estilo cascata, assim, na frente. E ela é toda... Com essa pelúcia por dentro. O preço original dela é 59 libras. Mas eu paguei 24. O que eu achei muito bom o preço. Eu nunca tinha comprado nada na Hollister. Não sei. Eu acho que uma blusa muito tempo atrás. Tipo, 3 anos atrás. E eu fui lá pra ver se os preços deles estavam bons. E eu achei um preço muito bom. Comprei coisa pra mim. Mas também pro Rodrigo. Porque acho que as roupas de homens dele são bem legais. Comprei esse pezinho de pantufas na Choice. Pra quem não conhece a Choice. É uma marca, uma loja que vende coisas da Next. Mas com desconto. A Next é uma marca muito boa. Com a qualidade ótima. E eles vendem com o preço bem mais barato do que a Next. E esse é o pezinho de pantufa bem festiva. Assim, bem fofinho. E eu achei muito fofinho. Eu paguei 6 libras. E ele é super confortável. Super gostoso. Mas é isso, gente. Essas foram as coisas que eu comprei nas promoções. Eu sou uma pessoa que eu gosto de esperar até a promoção. Aqui na Inglaterra, duas vezes no ano eles fazem isso. Uma é depois em junho. Entre junho e julho. E a outra depois do Natal. Então eu prefiro guardar dinheiro. Não comprar nada. Durante o ano inteiro. Até mesmo no Natal. Antes do Natal eu quase não compro roupa. Mesmo eu espero pra depois. Porque eu acho que é um absurdo o preço que eles cobram. Pra depois eles diminuírem tanto o preço. Bom, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram. Não se esqueçam de clicar no gostei. E se inscrever pro canal. Pra você não perder todos os próximos vídeos que eu vou gravar. Beijo e até mais. Oi meninas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.